Cheque todos os seus celulares, todas as suas caixas de e-mail, tem mensagem nova para você É que a blogueira mais com a conta de um web website está voltando Com muito mais briga, muito mais confinamento, muitos problemas e é claro, muitas orações Nesta quinta, nove da noite, você começa a assistir os episódios e meios da volta da terceira temporada Gosta que eu